OI! Adnir! OI! Adnir? É! Adnir, a gente é aqui da Furacão 1999, é porque você encomendou um CD pra gente, tá lembrada? Não, não encomendei CD não, meu irmão. Mas tem o seu nome aqui, que você tem encomendado um CD com todas as músicas de campanha dos políticos. Ah, foi gente que botou meu nome no meio, eu não faço isso não, meu irmão. Oi? Eu não faço isso nunca, eu não faço isso nunca, que esse CD aí nem, nem, nem... Esse CD aí nem me interessa nada deles não. Nadinha? De jeito nenhum. É um CD pra você guardar de recordação, é só música de candidato de campanha, negócio de lapada, de meter o dedo. Esse CD aí é outra pessoa, esse CD aí não me interessa não, eu não compro esse CD aí não. Inclusive tem até uma música que eles cantaram em sua homenagem. Qual? É uma que eles cantaram e botaram na primeira faixa. Qual é a música que estão botando pra mim? Quem é que tá botando pra vindo ela? É uma música que dizia assim, na próxima eleição tome banho e tire a caatinga, e quando for votar, mete o dedo no coringa. Coringa? É bom que tomaram e é vergonha na cara, viu? Coringa? E largar o nome do meu telefone que isso é falta de vergonha. Coringa? Que a pessoa, o cara que tem vergonha na cara, não anda com isso nas casalinhas não, viu? Coringa? Lindo dessa que eu tenho, música de quê? Eu tenho vergonha, eu sou uma senhora, não sou irresponsável, não é... sem vergonha, como vocês estão pensando não, viu? Larga o nome do meu telefone de mão, larga o nome do meu telefone de mão que você é muito irresponsável, viu seu bandido? Você é muito irresponsável e bandido, você merece uma cadeia e me respeitar, que nem você eu não conheço, seu cretino. Mas você me encomendou o CD. Eu não lhe conheço, seu cretino. Coringa? Uai, seu app de vídeos curtos.